Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvo negro praiano, campeão absurdo todo esse ano, agora quem dá bola é o Santos. Ação, fim e início! Desde a Recopa Mundial de 68, em que o Santos conquistou o título em cima da Inter de Milão por 1 a 0, que o time da Vila não chegava a uma final de um torneio internacional. A Taça Comebol foi o caminho que os Santistas encontraram pra recuperar o prestígio no futebol sul-americano. A cada jogo, a cada gol, os próprios jogadores passavam pra torcida a mensagem de esperança. Cláudio Omiro fez o gol contra o Rosário na primeira partida da final na Vila Belmiro. Naquele momento, nem ele, nem qualquer outro Santista imaginava que esse poderia ser o gol da consagração. A batalha final estava marcada pra Argentina, e o Santos já esperava por um jogo nervoso e uma recepção hostil, mas nem tanto. Nós chegamos debaixo de uma tempestade de todos os objetos que você possa imaginar, e com um efeito de defesa do policial, atirando com carabina, com 12, arma de alto calibre, isso assustou a qualquer um, principalmente os mais novos. Então, aí, troca de roupa, diz troca, volta, não sei o que quer dizer. É difícil, você entra pra fazer aquecimento, os caras querem te pegar a sul-americana, através do seu superintendente financeiro. Diz que se vocês não jogarem, a possibilidade de vocês morrerem é muito grande. Quer dizer, isso é mais do que coação. Superados os problemas fora de campo, o Santos resistiu à pressão do Rosário Central, e o resultado de 0x0 garantiu o título da Comebol. Daí pra frente, os momentos de glória voltaram a fazer parte do coração alvinegro. Mas foi no dia seguinte à conquista que a euforia foi maior. A chegada dos campeões foi em grande estilo. Eles desfilaram pela cidade em um carro do corpo de bombeiros, sempre acompanhados de perto pela torcida. Ninguém escondia a emoção. É gostoso você ver o povo alegre, trazer essa alegria pra todo o Baixada Santista, pra todo aquele que gosta do sangue. E é um título que tem que ser comemorado, um título internacional, né? A apoteose foi no gramado da Vila Belmiro. Mais uma vez, jogadores de torcida se juntaram pra fazer o espetáculo e festejar. Sorrisos, abraços e até show de capoeira fizeram parte do espetáculo. A satisfação era geral, mas eles querem mais. Conseguimos aí um título importante. E esse é só o primeiro, hein? Só o primeiro. O Santos ainda vai ter muitos títulos. O Santos ainda vai ter muitos títulos. O Santos ainda vai ter muito títulos. Obrigado.